A Ozelam Imóveis e Cozinhas para Caminhões está há mais de 20 anos no mercado, sempre buscando inovar para oferecer qualidade e durabilidade. Em 2014, iniciou no mercado com cozinhas para caminhões, seguindo a mesma política de trabalho. Localizada em Chaxim, Santa Catarina, possui uma área de produção de 1.660 metros quadrados. Em busca na melhoria por qualidade e durabilidade, mantém o desenvolvimento constante de novos produtos. Conta com máquinas de alta produtividade e acabamento, colagem em alta temperatura e procedimento antimofo, além de processo de pintura em cabine com temperatura controlada. Hoje a Cozinhas do Ozelam tem mais de 20 modelos de caixa de cozinha, a maioria deles inovado, alterado e também pensado através do nosso feedback. A gente tem do próprio motorista, que é o nosso cliente final, é da onde a gente pega sugestões de melhorias, sugestões de novos modelos. Obrigado por fazer parte da Ozelam. Mais informações e detalhes sobre nossos produtos, entre em contato com nosso canal de atendimento de vendas.